Música Salve, salve rapaziada Galera, então, como vocês estão vendo aí no título do vídeo Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês Como é que ficou o Infinity Patch Eu não vou mostrar todas as faces, tá? Vou mostrar algumas faces aí Vou mostrar algumas tattoos Vou mostrar pra vocês verem o modo geral, tá? E aí, se vocês quiserem Se esse vídeo chegar a 200 likes, tá? Não é meta, se chegar Se chegar a 200 likes, aí eu mostro todas as faces do Brasileirão Série A, beleza? Então, no mais, deixa seu like no vídeo Deixa seu comentário, se inscreve no canal Fiquem com o vídeo agora E é nóis, falou, valeu Fui Música Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau